Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Luísa Sonza não quer filhos com Whindersson Nunes. Prefiro adotar. Cantora Luísa Sonza deu uma entrevista polêmica ao canal de Matheus Mazzafera da revista Vogue. A cantora falou, entre outros assuntos, sobre carreira e maternidade. A artista afirmou que não pretende ter filhos biológicos com Whindersson Nunes, mas sim, adotar. Não pretendo ser mãe. Hoje, pensando em daqui para frente, não quero. Mas se for mãe um dia, vou adotar. Não quero filho biológico, afirmou. Luísa e Whindersson se casaram em março deste ano. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.